Galera, hoje começando, mostra logo, é meus três amiguinhos, olha galera, olha Olha como ele tá derrubiado aí galera, olha Com medo de mim rapaz Olha pra onde? Não vem ver não, foi? Olha o outro aqui, olha Olha o outro danado aqui, olha Rapaz, ele já virou meu amigo já, rapaz É brincadeira, todos eles já viram meu amigo, olha Não sei se dá pra ver desde aqui galera, olha Esse aqui já tá com o olho arrancado, olha Fechando o olho arrancado, olha Olha o outro chegando aqui galera, olha Eita, meu Deus do céu Olha, olha Ave Maria Tudo atrás de mim rapaz, olha Olha o choro dele aí, olha o chorinho aí agora O chorinho aí, olha Vou mostrar pra você, né É o que não fica quieto, olha no lugar parado, olha Ele fica só mexendo, olha Mas você pode notar aqui, cara, que no olho dele, aqui na cabeça dele, ele levou uma balada aí, olha Agora ninguém se sabe, né? Se foi o humano, né? Ou se esse negócio aqui, olha o olho dele aí, galera, olha Vocês podem ver aí, olha Não sei se o olho tá cego, mas não tá cego não, eu acho Olha esse aqui, olha a cara dele aí, olha Saiu sangue pra caramba aí, olha Uma pancada da porra, olha Agora eu não sei dizer, né? Se esse aqui foi predador, se foi gente que fez, né? Mas eu tô achando, rapaz, que esse negócio aqui É a mala de gente que faz esse negócio aí, olha Fiquei em ter condições não, olha Brincadeira, rapaz, fiquei até com dor agora do bichinho, olha Fiquei na parte do olho, olha Que maldade, né? Mas que predador não foi, não Isso aqui deve ser Alguma pessoa que fez isso com ele, olha Porque ele é maligno, né? Não sei também, né? Só Deus sabe, né? O que acontece com os bichinhos, olha Por isso que eu falo, galera, pra todo mundo aí, né? Sempre eu tô aí, os três aí, galera, olha Cortei aqui a palavra aqui, olha Os três danadinhos aí, olha Eita coisa ali, é de chivei, né, rapaz Isso aqui, rapaz, é um prazer Tem um negócio isso aqui, olha E se vier aí um comentário de uma pessoa aí, né? Escondido dos vídeos Eu poderia comprar essas terras aqui pra ficar mais sossegado Quem me dera Eu comprar aqui uma tarefa de terra disso aqui, olha Não posso cumprir uma tarefa aqui, galera, olha Galera, essa terra aqui É mais ou menos 400 mil reais aqui, olha E eu não posso cumprir uma tarefa, né? Se alguém quiser me dar aí, né? Eu aceito, né? Aí eu protejo o saguinho aqui, olha Sempre eu tô falando aí pra vocês, né? Porque a gente tem que proteger Não só o saguinho, né? Mas toda a vida animal, rapaz Porque muita gente aí, né? É com espingarda, velho Matando passarinho É com badog, estilingue, né? É uma coisa, velhinha, rapaz Que eu não concordo, né? E essa aqui é zangada, olha Olha, gente, olha Nunca ouvindo esse jeito, não, rapaz E eu sempre aí, galera Eu quero passar a informação, né? Pra não deixar os bichinhos, né? Em paz, né? Todo mundo precisa de viver Né? Passar maldade, né? Com os animais, né? Matando os bichinhos Pra quê, né? Olha as coisas lindas dessa aqui, olha Esse é muito saguinhozinho, olha E esse aqui que é três filhotes, olha Três gostosos, olha Três Agora tem que saber se é má, se é fêmea, né? E olha, que beleza aí, olha Isso aqui, galera, é na turma 1, viu? Galera, essa aqui vai batizar com a turma 1, né? E a outra com a turma 2, olha Coisa linda aí, olha Os três danadinhos aí, olha Será que ele gosta de pão em burro? Rapaz, eu trouxe em burro pra você Hoje foi em burro, olha Eita, filho da beleza Será que vocês gostam? É azedo que apela, rapaz Eu não mordei meu dedo, viu? Aqui é a valentona aí, olha Isso aqui é a valentona, olha Você não pode confiar nela, olha Eita, eu vou soltar Eu não chego confiado em vocês nada Pra você dar uma deda de uma deda Pode ir, né? Quem gosta de em burro Isso é azedo que é a filha da beleza, galera Isso aqui, é Tem no Nordeste, mas eu não gosto não Olha Eita, carregou, foi? Olha a filha da beleza Você carregou, foi? Olha bem a minha mão aqui, olha Os três danados, olha Você não pode me morder, né? Mas tá acima da minha mão aqui Isso aqui, olha Pula aqui, vai Vem, ó Vem, ó Olha, dois, galera Sem nada aqui na mão, olha Só com o cheiro de um boi Eita, gostoso Coisa linda, né, pai? Coisa linda de te ver Vou dar pra esse filhotinho aqui Pra ver se ele tem, olha Olha o jeito dele, olha É, um filho, hein? Você quer puxar a minha lá Esse é rei, não foi? Eita, filha da beleza Outra aí, olha Não brinca com filhotos, não Por mal de Deus, né? Olha o outro aqui, galera, olha Ela tá assim de mim, olha Danado, olha Me cheirou, olha Me reconhecendo, né? Olha aí, olha Olha os três aqui, galera, olha Ali a valentona ali, olha Ali a mãe dos filhotos, olha Os três e mais outros aqui, olha Na luta aí pra comer, olha E aí, olha Vamos dar uma volta agora, olha Olha Os três, olha Trigêmea aqui, galera, olha Eita, bicho Brigando os três, olha Com vergonha, rapaz Tá vendo que tá um cara estranho aqui, olha Um macaco pra fora, oxe E esses dois Esses dois é valentos que é o filho da Pega, calma Vou botar no meu ombro lá, olha Eita, que graxa, né, rapaz É uma graxinha demais, rapaz Bonita demais É uma graxa chegando nossos vídeos aí Que gostam de seguir, né? Inscreva no canal Ative o sininho Dá aquele like aí pra nós aí, galera Compartilha nossos vídeos aí, galera Pra chegar ali mais gente aí Ajuda nós aí, olha Isso aqui é a mãe do filhote, olha É valente, gente, olha Tem que continuar comigo, rapaz É que eles dois lá brigando, olha Olha É, rapaz, em toda turma, né? Sempre tem um pra brigar, né? Tá bom, não tem mais não Tá bom, não tem mais não Não tem mais não, não tem mais não, rapaz Passou um cachorro ali na estrada, rapaz E os bichos saíram e foi com a carreira da porra Até o filhote, rapaz Saiu e foi danado na carreira Olha Isso aqui tá com o olho machucado Ou não é isso aqui não É isso aqui mesmo, olha Tá com o olho machucado, olha Né? O filhote correu tudo, rapaz É brincadeira Eita, meu Deus do céu Olha Acabou de chegar um aqui, olha Mais medo que seres humanos É o cachorro, né? É o cachorro, galera O maior predador de saguinho É o cachorro, né? É por isso que ele tem mais medo, olha Seres humanos Até que ele vai, né? Uns, né? Mas como um cachorro, né? O bicho tem um medo Do filho da beleza, olha Valeu, galera Até o próximo vídeo Fica um Deus aí, valeu Tá com o olho machucado E aí Tá com o olho machucado Tá com o olho machucado